Já bato o capacete, tem som de malandro Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é mais aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche Já tu na McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Rapam, enterrei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse taco sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de ouro Se é povo e eu faleceu o Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com os um da horror neteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui na data Semante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegido e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegido e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera No alto vergo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonho alcançador Com os planos e sonho alcançador Passam alto e baixo pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poche na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação Oh Oh O que não vai faltar é determinação Oh 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 O Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer mãe eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que ela na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta do alemão quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva nem assalagar Vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou um filho seu Um pouquinho e um som, cadeira, sobe a ladeira devagar É o Wesley, tamo de parte São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chamem de autodidato e lembra bem Quando vocês queiram minha riqueza, eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A justiça vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Pão São Carabari e os equitais Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade Retorou o vinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar, virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar, virar um homem Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Me vi, olhando pro nada, olha essa vista desagrada O maloqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim, Deus mudou minha vida, eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Espera quebrada que eu volto já E pro meu estrutar liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro daqui não vai voltar Nós manteve esperança Se é povinho surta de ver nós passar Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a noite aí gigante todo mundo Os quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Aponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São... São 30 e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbá Rorleteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Passei do zero Foi assim que nós viramos Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada Do alto do peco do viela Música Música